Oi gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros. E bom, antes de mais nada, né, quem acompanha aqui já tá há muito tempo, enfim, se você me conhece bem, você sabe que eu sou completamente apaixonada por algumas bandas da década de 90, principalmente Guns N' Roses, Metallica, Boom Job e também o Nirvana. Eu já falei sobre livros do Kurt Cobain, tanto no canal, né, aqui no canal, como no site e tudo. Já falei de livros do Full Fighters, do Dave Grohl. E aí a Intrínseca lançou no Brasil um livro que eu já queria muito, que era esse aqui, Dave Grohl, contador de histórias. Eu já tinha visto algumas biografias, lido, inclusive dividido com vocês, mas assim, eu não sou super fã do Full Fighters, né, na verdade eu gosto muito das músicas deles, mas a minha paixão pelo Dave Grohl vem do Nirvana, uma banda que me marcou muito, uma banda que tá presente, né, no livro, nesse turuturo que eu escrevi. Então assim, tá presente em diversas partes, né, e fases da minha vida. Por isso mesmo, né, ler o livro, né, contado por ele, porque assim, tem grande diferença entre a biografia, que é a não autorizada, que é aquela com jornalista, ou enfim, uma pessoa pega, né, escreve, e assim, são fofocas, algumas coisas são reais, outras não. E a outra é o que o artista quer dividir com você. Então aqui é realmente um livro de memórias. E ele parece grande, gente, mas eu devorei ele, não tá aqui em casa há pouco tempo, né, se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu já recebi ele há mais ou menos um mês. Mas foi um livro que eu fui lendo aos poucos, mas alguns trechos, claro, que envolvem o Nirvana, e a época que ele era do Nirvana, é claro que foram os trechos, assim, que eu gostei mais, sabe, que eu, enfim, eu me sentia ali dentro, parecia que eu tava vendo aquela cena, porque ele fala dos clipes, enfim, vou falar um pouquinho aqui de como é que foi a minha experiência lendo esse livro. Bom, logo no início, eu já me identifiquei muito com o Dave Grohl pelo seguinte, ele fala sobre o envelhecer, sobre como essa cultura de querer parecer mais jovem, né, é absurda, e eu também acho, muitas vezes eu fico entre a divisão do que uma mulher quer, por exemplo, né, do que, enfim, se ela tá feliz dessa forma, quem sou eu pra julgá-la, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Lia não é exatamente o que a pessoa quer, é o que a sociedade espera que ela se pareça. E ele fala num determinado momento, bem no iniciozinho, que ele foi num evento beneficente e tal, e no final tinha que tirar foto, né, com algumas pessoas. E ele viu duas pessoas mais ou menos da idade dele, uma totalmente ali plastificada, com os dentes, né, todos, né, que eram falsos, tem aqueles dentes que bota que não era pessoa, e um cara com uma roupa mais surica, apertadinha, né, com os dentes desnivelados, como acontece com a idade, né, conforme a gente vai envelhecendo, os dentes, por mais perfeitos que seja, eles vão desnivelando. É, eu mesmo tô tendo aqui embaixo, vou ter que ir no dentista de novo, enfim, tem várias coisas, e nem tem a idade dele ainda. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Eu não vejo problema nenhum da pessoa querer melhorar, mas melhorar sim, tipo, ah, consertar porque é torto e tudo. Mas ele pegou exatamente no ponto de que as pessoas ficam querendo parecer mais jovens, e não exatamente fazer o que elas desejam. Então por aí, lógico que o David Grohl já me ganhou, né, diretamente, mas, fora de eu ser fã do cara já há muitos anos, mas aqui também tem a vida dele com a banda Scream, quando ele começou, o relacionamento dele com a mãe dele, que sempre foi maravilhoso. A mãe dele sempre foi uma professora e sempre apoiou muito ele, diferente do pai, que foi um cara que, enfim, né, além de não ter acompanhado ele, né, a criação dele, também o julgou muito quando ele abandonou tudo pra viver esse sonho de ter uma banda. Pra quem não lembra, né, ou quem não sabe, ele começou como baterista, gente, das bandas Scream, e depois ele foi pro Nirvana. E o Nirvana foi um grande divisor de águas da vida dele, porque, afinal de contas, ele tava ali morando num kitnet, junto com o Kurt Cobain, né, com o maravilhoso Kurt Cobain, e eles não tinham grana pra nada, ele se sustentava com um dólar por dia, comia umas salsichas que ele dividia, e, enfim, ele tinha 21 anos apenas, e o sonho dele era fazer sucesso. É, mas acontece que esse sonho de fazer sucesso, ele tem ali meio que um, entre aspas, porque o sonho deles era fazer sucesso para pessoas que se pareciam com eles. E ele também comenta, que eu já tinha visto em algumas entrevistas, o quanto incomodava tanto ao Novo... ao Novozalek, ao Dave, né, ao David Novozalek, eu sempre esqueço o nome dele, eu erro o nome dele, mas ao Dave Grohl e ao Kurt Cobain, o quanto incomodava ver que, conforme o sucesso deles ia aumentando, com a MTV, com os meus Lighting Spirit, com todas as coisas que eles lançaram, e que é sucesso mundial até hoje, o quanto eles começaram a ter como fãs aquelas pessoas que sempre debocharam deles na escola, que jamais andariam com eles, que tinham preconceitos que eles não eram a favor, e também fala da relação de drogas, né, do Kurt Cobain, da questão dele ser dependente químico, dele estar usando heroína, a gente já viu isso em outros livros, né, em outras histórias. Bom, aqui também tem uma parte dele muito ligada à família, onde ele vai falar da filha dele tocando bateria, sobre o DNA disso, vai falar sobre o primeiro amor da vida dele, um reencontro anos mais tarde, quando ele já era mais famoso, e aí ele reencontrou a mesma moça que tinha dado um fora nele há anos atrás, né, 30 anos atrás, então assim, tem momentos muito interessantes, não somente ligados à carreira dele, como ligados à vida pessoal. E ele mesmo diz, né, logo no início ele já apresenta pra gente, inclusive aqui na orelha do livro, o quanto a memória dele é muito boa, isso é uma coisa que nele não é falha, é a memória, então ele lembra de muitos trechos da vida dele, de muitos momentos da vida dele, com detalhes, e que pra gente que é fã, é uma coisa, gente, eu pelo menos assim, eu viajei pra década de 90, sabe, pros shows que eles faziam, pra gravação dos clipes, pra tudo que saía sobre eles, então assim, eu viajei realmente naquele tempo onde, sei lá, eu era uma adolescente que usava camisa flanelada, amarrada na cintura, num calor carioca, porque eu queria me parecer com alguém daquela banda, porque eu assistia 500 vezes o filme Singles, por exemplo, que era um sucessasso da época, ele fala que, de noite com Pearl Jam, por exemplo, que era outra banda assim, que a gente sempre acompanhava, então, tem vários trechos aqui, que são muito interessantes, e são muito, é, conexões, sabe, com quem viveu a década de 90, e quem gostava do Nirvana, claro que se você é fã do Full Fighters, também vão ter momentos aqui, é, dele no Full Fighters, de como, né, ele começou a fazer, então as próprias músicas, né, porque quando ele chegou no Nirvana, já tinha as músicas mais famosas, né, ele foi substituir um outro baterista, e de repente, ele tem a própria banda dele, ele agora comanda, a carreira dele, né, enfim, ele toma as próprias decisões, e também, todo o boom que teve em torno do Nirvana, em esperar que fosse um Nirvana parte 2, então, assim, é muito interessante, é muito, sabe, abrangente, a forma como ele envolve a gente, na leitura do livro, eu sei que nem todo mundo ama biografias, né, eu praticamente adoro biografias, ainda mais de pessoas que eu tenho muito interesse, de saber da vida e tal, e não de uma forma assim, de fofoca, mas de uma forma de interesse mesmo, sabe, de, poxa, que bacana, vamos relembrar aquele momento, vamos, sei lá, vamos saber mais sobre, o que que faz, o que que tem na cabeça do seu ídolo, o que que formou, né, aquele músico que você gosta tanto, como é que foi a infância dele, a adolescência, o que que ele passou pra chegar onde ele chegou, então, todas as coisas pra mim são muito importantes, momentos bacanas com a família, momentos não tão legais, então, tudo isso tá presente nesse livro, e nessas, são muitas páginas, aqui tem a foto dele, gente, como é dele que eu achei lindo disso, enfim, tem muitas fotos, pra quem curte foto, realmente vai achar sensacional, tem uns agradecimentos dele, que eu achei lindíssimo também, enfim, eu amei, tem 414 páginas, eu vou falar sobre a, tá vendo, não sei se eu tô dando pra vocês verem direitinho, mas aqui, ó, tem a própria letra dele, em anotações de músicas e tudo, aqui, ó, esse é o verso, aqui tem um desenho, como se fosse ele, aqui a mesma coisa, e tem muitas, e é claro que tá aqui, né, marcado, então, até porque eu fui tirar foto pro Instagram, da parte em que ele fala, né, que ele começa a falar mais ali, de Nirvana, e do Kurt Coben em si, né, então, tem uma foto do Kurt aqui, e tem várias outras fotos, né, de Nirvana, enfim, casamento dele, lógico que tem, dos filhos, com os filhos, é, tem muita, muita coisa bacana, gente, eu viajei, assim, né, pra esse momento, infelizmente, né, eu achei que eu ia ver o primeiro show do Foo Fighters, agora no Lollapalooza, pra quem não sabe, eu venho cortar um pouquinho a história, eu sou muito fã do Guns N' Roses, e aí, eu comprei o ingresso logo, começou a vender pro Lollapalooza, e aí veio a pandemia, e aí eu tive que cancelar tudo, né, ou adiar, na verdade, e aí, o que rolou é que, por causa de uma lei que o presidente fez, a gente não podia ter o dinheiro devolvido, tinha que virar crédito, eu acabei perdendo o prazo, é, pra virar crédito, não me mandaram o e-mail, eu não tinha visto, enfim, acho que eles deram 24 horas, enfim, o que aconteceu é que eu tô indo, né, e eu vou no dia da Miley Cyrus, na verdade, de que não é que eu não gosto dela, eu gosto dela como atriz, já gostei dela de outra fase, mas não é uma cantora que eu acompanho hoje em dia, e eu fiquei muito na esperança, quando anunciaram o Foo Fighters, que fosse no sábado, porque quando eu comprei, eu tava em outro emprego, e eu tinha combinado com o meu chefe de ir no show na sexta, porque era Guns N' Roses, né, e tava tudo comprado, mas, é, o show do Foo Fighters vai ser no domingo, e no domingo eu não ia conseguir trabalhar na segunda, né, quem me acompanha aqui sabe que eu comecei um trabalho novo há cinco meses, então não tinha, quando eu fui trocar, nenhuma, enfim, né, é, como é que fala, confiança não seria, né, intimidade com a minha chefe pra pedir, ah, domingo, domingo ela não vai, né, domingo eu vou, e aí segunda-feira eu não venho trabalhar, enfim, fazer algum acordo desse, ou chegar mais tarde, então por medo disso eu acabei, eu acabava perdendo o show do Foo Fighters, não foi dessa vez, espero que seja da próxima, mas enfim, quem for vê-los no Lola, é, tenho certeza que vai ser um showsaço, eu vou tá lá no dia anterior, vendo Miley Cyrus, né, espero curtir também, mas é isso, gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou agradecer a Intrins, que me enviou o exemplar, muito obrigada, eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte do time da Intrim, não esquece de comprar pelos meus links, se vocês forem comprar, tá na Amazon, porque me ajuda demais, dinheiro aqui pra contribuir pro canal, pra comprar as coisinhas que eu preciso pro canal e tal, enfim, e não esquece de deixar o seu like, de comentar se vocês gostaram dessa vídeo, resenha que já tá com 10 minutos, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau, Tchau,